Estamos em um dia super importante para a segurança no trânsito. Está acontecendo aqui no Centro Educacional de Trânsito Honda, o CETH em Dayatuba. Aqui no momento eu estou no museu, mas está acontecendo aqui um evento super importante que começou hoje um treinamento especial para os motofretistas. Então, uma ação em conjunto da Honda com o DETRAN de São Paulo, do estado de São Paulo, com associações com a Abraciclo, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicleta. Aqui está o Gil, que é do Sindicato dos Motofretistas. Está os representantes também de uma associação dos motofretistas por aplicativo. Está... Vocês estão vendo o museu aqui, né? Está também o presidente da Abraciclo, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicleta, o Marcos Fermanian, diretores da Honda. Então, nesse evento que culmina no... A gente estamos agora, nesse momento, enquanto os motofretistas estão fazendo o primeiro curso. Primeiro curso dessa formação especial, ou seja, é um treinamento especial, tanto teórico quanto prático, de treinamento para os motofretistas. Serão 400 nesse programa, que treinarão na pista aqui em Indaiatuba. Vocês querem ver um pouquinho da pista? A pista está lá embaixo. Inclusive, o DETRAN daqui de Indaiatuba tem parceria aqui com o CETH para treinar os motociclistas daqui da cidade e treinam aqui. Isso é muito bacana. Então, esse programa para treinar, para tentar diminuir, porque o que acontece? Os acidentes de trânsito com motocicletas diminuíram. Sendo que, com o motofretista, aumentaram. Então, isso é sério, é uma coisa séria. Muita gente pilotando, muito novato. E mesmo os mais experientes, não quer dizer que tenham a técnica adequada. E mesmo que tenha, treinamento é sempre válido. Isso que eu sempre falo com os meus alunos, com os meus clientes. Treinamento é sempre válido. Eu, como piloto, eu posso falar isso. A cada uma volta que eu dou na pista, eu desenvolvo. Então, treinamento sempre, sempre, sempre vale. Inclusive, com a presença do presidente do DETRAN hoje aqui. DETRAN hoje aqui. DETRAN hoje aqui. Tchau, 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 tchau.